A ONG quer evitar o contato de crianças e adolescentes com o crime e usa o esporte. A mala rasgada guarda os uniformes do time de futebol. O que me motiva é isso, né? Ver as condições deles, tirar eles do meio de rua. Temos que ter oportunidade na nossa vida, por causa que é uma coisa que eu não tive. E hoje eu tento fazer isso por eles. A ONG Operação Resgate, amigo da educação e do esporte, trabalha para evitar que os alunos tenham contato com a criminalidade. Hoje, eles respondem com resultados. Lucas foi o melhor goleiro do campeonato local realizado em junho do ano passado. Sabe que a conquista significa muito mais que uma medalha. E se tivesse pessoas assim, que ficam mexendo com coisa errada, não mexer com isso, praticar algum esporte. Os títulos conquistados não representam apenas a alegria da vitória, mas também superação. Os 400 meninos e meninas de famílias de baixa renda do Guaradois ganharam confiança, autoestima. Hoje, eles são os vice-campeões da categoria especial de Brasília. Estão à frente de mais de 20 academias que têm dinheiro para investir no esporte. Quase todos os kimonos foram doados. O tatame está velho. Os professores voluntários dão aulas no pátio da escola classe 7 do Guaradois. Para participar, é preciso ter boas notas. Com certeza, nesse reforço que a gente tem com os professores aqui, os filhos têm demonstrado a melhora no colégio. O idealizador do projeto, que começou em 2001, é vigilante. Ele trabalha muito, mas não tem ajuda do governo. O que nós precisamos realmente é de uma sede, de um local onde possamos realmente funcionar determinadamente. O retorno é humano mesmo, não é financeiro. E vendo que eles estão desenvolvendo uma mentalidade boa e sadia. Bela obra do Antônio Nascimento. O 8 de Paulo, que é injustiçoeira que aumentam o fommes do감이а. A raiz do payments de已 Bilder deKK, que aconteceu em 2001, éready loanidário doモックon em 2004. O 3 de Paulo atrás, não é injustiçoeiro. O 5 de Paulo, que é ruim a empresa na escola nascimento. O 3 de Paulo, papel doある ano. O 3 de Paulo, papel do möchte ao Quxá primeiroจão em segundo lugar o quince 이렇게 algumas pessoas acharmos no colégios dele 법ante, Obrigado.